Sábado 21 de maio, centro de São Paulo. A marcha da maconha, promovida pela justiça, vai às ruas. E é reprimida pela polícia. Não adianta que eles façam um debate de ideias super rápido. Não vai ser só, a gente vai continuar. As vozes pela descriminalização ou até pela liberação da maconha estão ganhando a polícia. E aí, que esse pé? Pra mim ser o mais chave, São Paulo! Eu sei que está tudo enrolado, será que o bem vai vencer esse mal? É um mistério, eu tô ligado. Então, acende o baseado, relaxa e manda pra mente que esse é do verde. É lá da iracema, é verdinho, é clarinho e faz esquecer os problemas. Pra vocês eu não minto desse verde, eu fumei cinco. Eu tô lesado e já tô relaxado, vou fumar outra agora. Porque agora com certeza eu fico bem lesado. Ó sociedade, que contraditória. Pressionando o maconheiro, enquadrando toda hora. Se marcar um 33 e te deixar na gaiola. Vários que não fumam, já matou e tá aqui fora. Ó sociedade, que contraditória. Pressionando o maconheiro, enquadrando toda hora. Se marcar um 33 e te deixar na gaiola. Vários que não fumam, já matou e tá aqui fora. No barzinho da esquina, vendem morte baratinho. Um real, uma dose, até chora um pouquinho. Na maior abstinência, na maior é demasia. Eles bebem todo dia, espanca a família. Elite já liberou, então o alcoa que é lícito. Ainda é normal, mas ainda é crítico. E o governo não quer saber de nada. Ganha com corrupção, propina e cachaça. Não demora muito, um dia liberar. Pode ouvir a nota que eles vão querer ganhar, porque... Ó sociedade, que contraditória. Pressionando o maconheiro, enquadrando toda hora. Se marcar um 33 e te deixar na gaiola. Vários que não fumam, já matou e tá aqui fora. Ó sociedade, que contraditória. Pressionando o maconheiro, enquadrando toda hora. Se marcar um 33 e te deixar na gaiola. Vários que não fumam, já matou e tá aqui fora. Gá, 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 gá. Esse teu mané não me diga. No double G, double G, double G. E aí, quem é esse pé? Pra mim, cê é o mais chave, São Paulo.